Fala pessoal, de novo hein, se inscreva no canal, dê aquele like bonitão e compartilhe para aumentar o alcance da Umbanda Para vai Jurema, para vai Jurema Oiê, acabou pra Jurema, com o saiote de pena, e seu dia tem, mas quando a lua sair, eu quero ver quem é Oiê, acabou pra Jurema, com o saiote de pena, e seu dia tem, mas quando a lua sair, eu quero ver quem é Oiê, acabou pra Jurema, com o saiote de pena, e seu dia tem, mas quando a lua sair, eu quero ver quem é Oiê, acabou pra Jurema, com o saiote de pena, e seu dia tem, mas quando a lua sair, eu quero ver quem é Valeu pessoal, a gira não para hein, vamos lá galera Obrigado 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 Obrigado